Música Olá, bom dia! 27 de setembro, terça-feira, dia de São Cosme e Damião. Começa agora o Zoom Notícias. Não se esqueçam dos guarda-chuvas. A possibilidade é de chuva a qualquer momento do dia. Mínima de 12 e máxima de 19 graus. Eleições 2016. No último domingo, a Rede da Democracia fez um debate entre os candidatos a prefeito de Nova Friburgo para ajudar o eleitor a decidir o seu voto. Música Domingo, a cidade parou para acompanhar o debate promovido pela Rede da Democracia. O encontro contou com a presença dos seis candidatos à cadeira número um do município. Todos com boas expectativas para as eleições 2016. Quero agradecer a oportunidade que a gente tem tido de estar com vocês nas ruas, demonstrando que uma administração diferente é necessária para o município de Nova Friburgo. Uma administração que seja a representação de uma mudança verdadeira. É muito difícil para uma mulher fazer uma campanha. A campanha é manicure, pé e mão, sola do sapato é perto de mão. Mas eu posso olhar nos seus olhos e dizer que eu estou limpa. Eu não tenho compromisso com quem quer que seja, a não ser com o povo. Nós propomos uma cidade para os trabalhadores. Os trabalhadores devem governar. Nós não temos rabo preso com ninguém. O nosso compromisso é único e verdadeiro com a classe trabalhadora, com o povo do campo e da cidade, com as mulheres e com os negros. Eu peço, finalmente, a todos vocês que estão me ouvindo e que estão sofrendo com essa situação de caoticidade que nós vivemos, de votar na mudança. Gostaria de reiterar a você, de São Geraldo e Olaria, o nosso compromisso de fazermos a UPA nesses dois bairros. Porque você é importante, você é essencial, você é fundamental. Vamos ser ousados, se for necessário, deixar de fazer algum outro trabalho para que a gente possa realizar a obra da UPA em São Geraldo e Olaria, nós vamos realizá-la. Bem, eu peguei uma cidade destruída politicamente por uma tragédia climática. Peguei uma prefeitura com mais de 240 milhões de dívidas. Arrumei a casa, montei uma empresa de asfaltamento dentro da prefeitura e quero ser reeleito com o seu voto. Os candidatos tiveram a oportunidade de apresentar as propostas de governo e debater entre si, além de responder perguntas temáticas elaboradas pelos jornalistas da Rede da Democracia. O grupo é formado por representantes do jornal A Voz da Serra, Rádio Nova Friburgo AM e TV Zoom. E o objetivo foi proporcionar à população friburguense a oportunidade de conhecer melhor cada candidato. A gente uniu as forças dos veículos, cada um na sua área que se destaca, para poder levar ao eleitor um pouco mais de conteúdo para poder definir no próximo dia 2 de outubro o futuro da nossa cidade. Uma forma de a gente chegar a todos os friburguenses, ainda maior. Uma forma de a gente estar sendo uma ferramenta para o povo friburguense, de estar mostrando um trabalho de credibilidade, de transparência e dando a oportunidade de todos os candidatos apresentarem propostas para o friburguense, no dia 2 de outubro, escolher o seu candidato. Acho que foi uma iniciativa fantástica, sem dúvida nenhuma, que fortaleceu o debate e deu margem para todo mundo ouvir um pouco mais das propostas, do que cada candidato pensa para a cidade e poder, assim, ter uma ideia melhor de quem votar. A parceria com a nona subseção da OAB foi importante para que o debate ocorresse segundo a legislação. A equipe avaliou os pedidos de direito de resposta e esteve atenta para que tudo ocorresse de forma legal. A participação da OAB, eu acho que foi excelente. São advogados conhecidos em Friburgo e que demonstraram total isenção na avaliação dos pedidos de direito de resposta. E o friburguense ficou ligado na transmissão do debate, exibido ao vivo no último domingo. Os três veículos de comunicação registraram recorde no acesso às suas mídias. E eu fui às ruas para saber o que o friburguense achou do evento. Faltam sete dias para o friburguense decidir os próximos quatro anos de Nova Friburgo. E na noite de ontem, a Rede da Democracia, formada pela TV Zoom, Jornal A Voz da Serra e a Rádio Nova Friburgo AM, recebeu os seis candidatos a prefeito para um debate. A proposta foi ajudar o eleitor a decidir o voto. Assisti ontem. É, pela rádio. Rádio Friburgo foi muito bom o debate. Não deu para que eu visse pela televisão, mas pela rádio foi muito bom. O debate foi muito bom, né? Cada candidato mostrou suas ideias e valeu a pena ter ocorrido. O debate teve duração de duas horas e dez minutos. No aplicativo da TV Zoom, foram registrados 406 novos downloads e mais de 16.500 visualizações em 24 horas. Já no site, registramos 6 mil espectadores. A Rádio Nova Friburgo AM chegou ao limite de acessos no site da emissora e atingiu mais de 120 mil ouvintes em sua área de cobertura. O Jornal A Voz da Serra, que também transmitiu pela internet, registrou 1.700 acessos em menos de duas horas. Para o friburguense, conhecer os candidatos frente a frente faz toda a diferença na hora de decidir em quem votar. Ajuda. Ajuda sim. O principal é que ali nós estamos vendo todos os projetos deles. E sem ter esse debate, nós não temos o projeto. Com certeza. É fundamental até para definir as situações da cabeça de cada um no debate. Com certeza foi fundamental e é fundamental nesse caso. Agradecemos a todos pela participação e pela audiência em todas as mídias. E se você perdeu o debate na íntegra, não tem problema. Ele já está disponível no nosso YouTube e no nosso aplicativo. E hoje às 15h para 1h da tarde tem reapresentação na nossa programação. E foi divulgada mais uma pesquisa eleitoral pelo TRE. A pesquisa foi realizada pelo IBOP e contratada pela Fundação Lauro Campos. O candidato Glauber Braga, da coligação Construção Coletiva, ficou na frente com 21% da intenção de voto. Renato Bravo, da coligação Um Novo Caminho para Nova Friburgo, ficou em segundo lugar com 18% dos votos. A candidata, doutora Grace, da coligação Todos Somos Nova Friburgo, aparece em terceiro com 17%. Rogério Cabral, da coligação Família Nova Friburgo, alcançou 12% das intenções de voto, ocupando o quarto lugar. Renato Abiramia, da coligação Nova Friburgo com Governo Sério, somou 11% dos votos. O candidato Hugo Moreno, do PSTU, alcançou 1%. Brancos e nulos somaram 14% e indecisos 6%. A margem de erro para mais ou para menos é de 5%. Foram ouvidos 406 eleitores no dia 18 de setembro. E está à procura de emprego? Confira as vagas do mercado de trabalho. Para homens. Uma vaga de mecânico com experiência em manutenção de caminhão. Uma vaga de motorista de caminhão de reboque e picape. Uma vaga de instalador de acessórios e isso filme. Uma vaga para vendedor externo com veículo próprio. Uma vaga de barbeiro. Uma vaga para pintor automotivo. Uma vaga para montador automotivo. Uma vaga para lanterneiro. Para mulheres. Uma vaga de costureira para máquinas de overlock e colarete. Uma vaga para máquinas zig-zag e colarete. Uma vaga para as máquinas overlock, travete e colarete. Uma vaga de costureira para todas as máquinas. Uma vaga de manicure. Uma vaga para serviços gerais. Uma oportunidade para empregada doméstica. Ambos os sexos. Uma vaga de vendedor ambulante de doces. Uma vaga para recepcionista de hotel. Duas vagas para vendedor externo. E uma novidade para os amantes do cinema. Hoje tem pré-estreia do Cineclube Nova Friburgo. Às 7 horas da noite, no Teatro Municipal. O programa prevê a exibição do filme Carlota Joaquina. A entrada é franca, mas menores de 18 anos, somente acompanhados dos responsáveis. Para ter acesso à agenda completa do Cineclube Nova Friburgo, basta entrar em contato pelo telefone 2521 1558. O Zoom Notícias fica por aqui. Não se esqueça, tem Zoom TV Jornal inédito às 15 para as 7 da noite. Toda a nossa equipe espera por você. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho